Música Olá, nossa convidada hoje no Gente em Destaque é a professora Hebe Esper. Recebo aqui com muito prazer, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você por ter me convidado. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? A família Hebe Esper é uma família que aqui em Jacareí tem uma história muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância, da Jacareí da sua infância. O que a senhora lembra? Eu lembro que era uma cidade assim, muito bonita. Sempre gostei daqui, sempre achei bonito. E a gente brincava muito no lado do Mercadão, né? Porque a gente morava naquela região, por causa de avô, de avó, né? Do armazém que tinha ali. Então todo mundo brincava por ali. Então era a maior delícia, né? Porque tinha charrete com um monte de cavalo. Imagina, você nem imagina o que é isso. Aquele monte de cavalo, a gente ficava passando no meio, o cavalo tentando pegar a gente. Era uma delícia. O cachorro era o cachorro de todo mundo. Os cavalos eram de todo mundo, porque todo mundo se importava com aquilo. Então era muito legal. Tinha bastante gente que morava ali no mercado. Então a gente tinha muito amigo. E as pessoas, principalmente quando estava no verão, saia todo mundo para a porta de casa, punha cadeira, sentava, a gente brincava e o pessoal papiava. Era muito legal. Isso eu lembro muito bem. E Jacareira era uma cidade bonita. Depois ela foi ficando feinha, tadinha. Vocês moravam em qual rua aqui? A gente morou na minha espera. Já um parente, já. É, meu avô. O nome do meu avô. Nossa, você morou na rua do seu avô, morei. Que era um sobradinho, embaixo tinha salões de comércio. Então a gente morava em cima e os salões eram embaixo. Bem coisa de comerciante árabe mesmo, entendeu? Está em cima do lojinha. Morava em cima do lojinha. Mas também era muito legal. Só que assim, o mercado, ele sempre foi lindo. Eu acho que esse mercado é lindo. Claro que não bate o de São Paulo. Óbvio. Mas que é bonito, é. E é muito legal. E essa família Esper, né? Que a gente estava falando antes da gravação. Que tem três inscrições diferentes, né? É. Tem o seu nome que é com ES. Tem um que começa só com S e outro IS. O seu pai, quem que era o estrangeiro daí? Era o seu pai, era o seu avô? Não, era o meu avô que trouxe o resto do pessoal. Irmão, trouxe primo, trouxe o pessoal pra cá. Se não me falha a memória, o primeiro documento que eu vi do meu avô é de 1907. Quando eles chegam em Santos. A senhora chegou a conhecer ele? Não. Ele morreu no dia do meu aniversário, quando eu fiz dois anos. Exatamente. Então eu não lembro muito, não lembro nada. Nada, nada. A não ser que fosse higiênico, não é o caso. Mas assim, eles tinham muito assim, muita vontade de ser brasileiro, né? O meu avô, por exemplo, não ensinou pra mim, pros meus primos, pros meus tios, pro meu pai, nunca foi ensinado uma palavra de árabe. Nada? Nada. É, porque geralmente quando o estrangeiro vem pra cá, eles querem continuar conversando, não é? Eu sabia mais italiano, por causa da minha mãe, que tinha os pais italianos. Então ela falava um monte de palavras em italiano, a gente ia absorvendo, do que em árabe. Árabe, na minha infância, eu não sabia nem o que que era. Não era, eu não sei, ele deve ter tido algum problema muito sério por lá, ou alguma desilusão muito profunda, e ele não ensinou nada pra ninguém. Mas eles vieram, eles chegam em Santos, né? Porto de Santos, e vêm direto pra Jacareí? Não, eles passam, eles ficam mascateando. A história que eu sei, pode ser que até tenha uma versão mais nova, que alguém descobriu mais alguma coisa. Mas a versão que eu sei é assim, eles vieram mascateando, chegaram em Igaratá, Igaratá, conheceu, no caso do meu avô, conheceu a família da minha avó, Chiquinha, e aí os três irmãos se casaram com três irmãs. Com a Francisca, que foi a minha avó, né? A Ana, que era a mulher do Miguel, e a Maricota, que era a mulher do José. Aí eu acho que é, eu nem lembro mais. Mas é uma coisa assim, três irmãos que se casaram com três irmãs. E era uma... a senhora falou que morava no Sobrado, né? Isso, o meu pai. É, o seu pai. Mas a família morava mais ou menos perto, uma da outra, ou não? Ah, morava. Todo mundo mais ou menos no mesmo... Mais ou menos nada, morava todo mundo pertinho. A gente morava na minha espera, a rua que o José Shakib Islame Hamed era Frederico Zanam. Tinha o tio e a minha avó, que moravam naquela rua, e uma tia que morava na doutora Lúcio Malta. Quer dizer, mais junto e impossível. E todo mundo comerciante? O meu pai, o meu tio comerciantes, as minhas tias professoras. E que tipo de... olhando a hora, a gente estava falando um pouco da sua infância, né? Seu pai e da sua mãe, que tipo de personalidade tinham seu pai e a sua mãe? Que a senhora acha que, por exemplo, a senhora herdou na sua personalidade? Ah, era uma gente assim, muito... muito forte. Cabeça forte. A minha mãe me dizia uma coisa ótima. Ela dizia assim, se todo mundo está se jogando num abismo porque é moda, você vai se jogar? Eu falava, não. Então é isso. Eles eram muito fortes. Muito fortes. Tinha disciplina. Mas era uma coisa assim, pode ir para baile, pode passear, pode andar para lá e para cá, pode namorar, pode fazer o que quiser. Só tenha muita responsabilidade. Porque a partir do momento que você fizer, é você que fez. Então você assume tudo. Então eles eram muito assim, tanto de um lado quanto do outro. Italiano com árabe você já viu, só dá gente brava. Não tem ninguém tranquilo, sucesso. Oh, que lindo. Não, muito pelo contrário. Mas bravo com a sua liberdade que eles davam, né? Ah, sim. É, bravo pela coisa certa, né? Se fizesse coisa errada, estava raladinho. E a senhora tem irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, 10 anos do que eu. Mas já mora em São Paulo, a gente é distante. Essa educação rígida, mas com liberdade, trouxe para a senhora que tipo de, não sei se a senhora tem filhos, mas que tipo de retransmissão isso de educação, né? Porque a senhora foi professora também, acho que também passa para os alunos, né? Ah, eu passava muito isso para eles. Mas assim, o que trouxe para mim foi assim, que a gente não interessa se é homem ou se é mulher, mas a gente tem que ter liberdade para exercer aquilo que você é. Imagina você sendo um jornalista, você tendo que construir uma ponte. Você ia construir, mas não ia ser uma ponte que você ia adorar. Podia ficar até linda, mas você ia olhar, vai, nossa, demorou tanto. Nem que eu fosse passar por cima. Não sei, mas sabe, a coisa é assim, você tem que exercer aquilo que você gosta de fazer. Então eu queria cantar, eu fui cantar. Eu queria dançar, eu fui dançar. Quando eu comecei a dar aula, aí eu me encontrei, entendeu? Porque a gente, eu gosto de falar, gosto de estar junto com o pessoal, estar junto com as pessoas. Então, isso é muito bom. E eles eram assim também. Não eram assim de sair para a festa. Nunca ouvi dizer, ah, vamos parar uma só festa de normalzinha, assim, de, sei lá, formatura, casamento, mas não grandes festas. Mas era uma gente assim, que recebia muito bem, gostava das pessoas, não se importava muito do jeito que elas eram, que cor que elas tinham. Isso a gente nunca teve, não, graças a Deus. Esse preconceito aí, que agora, né, tão combatido, graças a Deus, a gente nunca teve, não. Na minha casa a gente estava de bolinha, cor de rosa, tudo bem. De que país era? Do Líbano? Líbano. Líbano, né? Líbano. Todos, né? O meu avô e o pessoal dele. E o pessoal também, do tio Gebrail, que é o pai do Flávio, do tio Gabriel, né, que é o pai do Flávio e tal. Todo mundo veio de lá mesmo. O nome da cidade eu perdi. É. Mas a senhora falou que, agora há pouco, que eles não falavam nada de árabe em casa, né? Não queriam falar, aprender o português, mas e a culinária? Ah, isso não tem jeito, né? Isso aí é o gosto, né? Aí tem bastante coisa. Aí, quibis, firra, tabule, os baganuches, tudo que você possa imaginar, aquelas coisas feitas com grão de milho, que é uma delícia, grão de bico, que é uma delícia. Qualhada seca, até no feijão, entendeu? Eu gosto mais esquisita, mas é bom demais. Então, isso daí a gente... doce, ai, que perdição, tudo isso. E a senhora cozinha? Eu nada. Nada? Odeio cozinha. Eu gosto de comer. Agora, cozinhar, sem dor no coração, não gosto. Na parte da sua mãe, era a comida italiana, né? Sim, não, mas ela fazia árabe também. Ela também entrou no jogo aí. Ela gostava de cozinhar. E ela cozinhava ultra bem. E ela cozinhava toda aquela fartura italiana, que é uma delícia, né? Doces também, aquela coisa toda. E aprendeu as coisas árabes. E a senhora tem algum predileto, um salgado e um doce? Olha, eu vou dizer pra você, ai, que coisa, né? Eu gosto é de macarrão mesmo. É mesmo? Macarrão com molho de tomate. Mas gosto muito de tabule, de coalhada e de kibe. Isso eu gosto bastante. Você vai pro lado da sua mãe, então? É porque é gosto mesmo, né? Não é... Mas eu como tudo. Até comida japonesa. Só não como aquela coisa de peixe. Não gosto muito. Mas assim, o resto, vai tudo. Tem problema, não. E ainda na sua infância, aí, tô falando anos 60, 70, tinham aqueles encontros de família? Eu já peguei poucos. Quando eu era pequena, ainda havia. Mas depois já foi deixando. Aí a minha avó ficou doente, aí já não tinha muito incentivo mais. Aí quando ela morreu, aí parou de vez. Mas eu acho que, eu me lembro da última, por volta de 60 e, sei lá, 5, 6. Eu era bem pequena. 65, 66, mais ou menos. Aí muita gente da família. Aí é todo mundo. Comilança. Aí é todo mundo. A minha avó, que a minha avó era... O parentesco dela era todo português. Eu sou uma vira-lata de vítima. Menino do céu. Brasileira atípica. E ela fazia muito bem aquele leitão a pururuca. Sim. Aí ficava aquele leitão, né? Que eu ficava com uma dó, do bicho, da uma dó de comer aquele leitão lindo, né? Pururuquíssimo em cima da mesa. E todas as outras coisas que você pode imaginar. Cada pessoa levava um prato, né? Vinho. Isso eu lembro muito de vinho, que a gente queria tomar. Nada de tomar vinho. Mas a gente queria tomar, então o pessoal tomando vinho, cerveja, eu também lembro. E muita falação. Né? Fala, 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 fala. E era isso. Mas eu curti pouco. Eu não tive muito, assim, tempo para ver, não. Que pena. Para a gente encerrar esse bloco, se a senhora fosse tirar uma lembrança dessa, mais marcante da sua infância, colocar num porta-retrato, que lembrança seria essa? A gente brincando na Praça da Matriz, no coreto da Praça da Matriz, que também era um passeião. E era um monte de criança, não era só primo, não. Era quem estivesse ali. Então, aquilo ali. Aí, uma outra também, que eu acho que é legal, que eu estudei no João Feliciano. E a gente formava uma roda imensa para brincar de roda. Entrava todo mundo. Acho que também isso era legal. Então, eu já sou exagerada. Dois portas-retratos. Tá certo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente Destaque volta daqui a pouco. Até já.